Primeiro, que não poderia deixar de ser, gestão de produto. Veja, eu não falei gestão de projetos. E eu tenho certeza que tem muita gente que está aqui que vende gestão de projetos. Isso é ótimo. Você já tem uma experiência fantástica com projeto, com lidar com as partes interessadas, com a condução de todo um projeto do início ao fim. Isso é ótimo. Essa experiência pode e vai ser muito bem aproveitada. Porém, aqui, a gente está falando muito de gestão de produto. Onde a gente utiliza um pouco desse conhecimento de gestão de projetos, mas aqui totalmente focado no produto. Entender o que é um produto. Entender o que é o ciclo de vida de um produto. Então, por exemplo, o ciclo de vida de um produto é diferente do ciclo de vida de um projeto. Um produto, por exemplo, ele tem um momento do seu desenvolvimento, até o momento em que ele começa a já ter ali a sua forma e ele é introduzido no mercado. Tem um momento em que ele começa a crescer e a empresa começa a investir em recursos, em funcionalidades. Até o momento em que ele encontra um platô. Ou seja, o momento em que aquele produto já não vai ser mais melhorado. Até o ponto em que esse produto vai ser descontinuado, aposentado. E a gente já viu vários e vários tipos de produto no mercado que mostram isso. Então, fazer a gestão de produto significa estar atento como líder de produto a todos esses aspectos.